Eu tenho a suspeita de que a Josefina é a mulher que destruiu a vida da Regina e que roubou a filha dela. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Quantas vezes a gente falou de como a Josefina trata a Renata? Como se não fosse filha, como se a odiasse. A desconfiança a um passo da verdade. Nesta segunda, seis e meia da tarde. Já estou divorciada. Agora tem que virar essa página e começar uma nova. Quando me apaixono. Tchau.